Olá a toda a população de Alagoa Grande, rural e urbana. Eu sou Ednalva Rita, aqui do Quilombo Cana dos Crioulos e também conselheira representante do nosso município no orçamento democrático do nosso estado. Eu venho aqui hoje pedir a vocês para a partir das 18 horas do dia de hoje participar da votação das demandas prioritárias do nosso município que esse ano a votação estará acontecendo de forma online em todos os municípios. Então eu venho aqui pedir a vocês que no site digital.pb.gov.br a partir das 18 horas, você cidadão da nossa cidade, do nosso município poderá participar dessa votação. É muito simples, cada pessoa poderá votar em três demandas e eu estou aqui pedindo a vocês que uma dessas demandas defenda a construção da nossa estrada que liga o município de Alagoa Grande e a Caimão dos Crioulos, porque assim nós teremos a possibilidade de ter o escoamento da nossa produção, de beneficiar o acesso desses moradores, dessas comunidades vizinhas aqui do nosso município aos serviços sociais de saúde e educação como um todo. Então peço a vocês o apoio dos amigos, representantes da sociedade civil que nos defenda, que nos apoie nessa votação. Participe, gente. É simples você poder participar de casa por esse site indicado. Então eu agradeço desde já a todos vocês que puderem participar desse processo junto conosco.